Não, cega, 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 cega. Todo mundo, vota! Vota em mim todo mundo! Pronto! Acabou! Podem votar! A pessoa fala aqui, eu me solto! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu aguento mais! Cega! Me bota no paletão! Eu quero sair! Chega! Chega! Meu Deus! Me tira daqui! Todo mundo, me bota! Eu vou pro paletão! Eu vou sair! Acabou! 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 Se eu sair, eu vou perder tudo que eu ganhei! Vota em mim! Para! Me bota no paletão! Eu quero sair! Olha aqui! Não, não, não! Não, não, não! Eu não misto! Eu não misto! Eu não misto! Eu não misto! Eu sou o que falou! Vota! Não, não, não! Viu, para comigo! Ela começou ontem! Ela me falou! A minha bota com minha amiga! Vai empurrar a pessoa! Agora diz que não falou! Ah, com isso! Oi!